Galera, se você joga Brookhaven, você conhece o Premium. O Premium, pra você que não sabe, é essa Game Pass aqui na tela. E véi, ela custa muito Robux, sabe? Pra ser mais específico, ele custa literalmente 300 Robux. Mas, cara, eu quero descobrir jeitos de conseguir Premium de graça no Brookhaven. Literalmente, eu pegar aqui Game Passes, uma Game Pass específica, no caso Premium, e conseguir de graça. Eu quero testar isso aí com a ajuda do TikTok. E eu quero ver se isso aqui vai funcionar, sabe? Olha, esse jogador aqui vai me ensinar como que pega a Premium de graça. Tá, deixa eu ver isso aqui. Tá, tem um monte de passos que eu tenho que seguir. Então, eu vou ver aqui o tutorial inteiro e assim que eu terminar, eu volto. Mas, cara, o jogador disse que eu tenho que vir aqui, literalmente, na polícia do Brookhaven e dizer ali uma coisa específica, sabe? Tá, tô chegando aqui, suave na nave, tô aqui na estação policial do Brookhaven. Eu vou vir aqui atrás e vou digitar aqui Premium, sabe? Ó, eu disse aqui Premium exatamente do jeito que ela disse. Véi, isso aqui não é muito confiável, sabe? Mas eu tô fazendo certo. E, véi, ele disse aqui, olá. Ué, que foi, cara? E por que você está segurando aqui esse item do Brookhaven? Eu disse aqui, oi. Ele disse aqui o que tá fazendo. Tá, vou dizer pra ele que eu tô tentando ganhar Premium de graça no Brookhaven. Ó, eu disse aqui, eu tô tentando ganhar Premium de graça, sabe? Literalmente, eu tô tentando fazer isso aí. Ele disse aqui, tu já tem, não? Ah, verdade, doido. Eu já tenho Premium aqui no Brookhaven. Então, véi, eu tô aqui com outro perfil do Roblox. E, véi, sabe o que é mais bizarro desse perfil? É que, véi, olha só isso aqui. Eu vou mandar mensagem no Roblox. E é literalmente um perfil chinês, sabe? O nome é chinês. Esse aqui é o perfil mais raro que eu já tive acesso. Tá, eu tô vindo aqui. Véi, tem um jogador vindo aqui. Olhando a gente e tals. O que que foi, cara? Ué, véi, por que ele tá olhando aqui? Mas, galera, eu vou digitar aqui Premium no Brookhaven. Aí, véi, eu disse aqui Premium. E, véi... Ué, ele saiu? Uxi! Ah, tá bom, né, cara? E, véi, ele tá modificando aqui o avatar. Tá, eu fiz aqui o primeiro passo que o jogador me ensinou. Agora, vamos pro segundo. Eu tô tendo que vir aqui de volta, porque eu literalmente esqueci, sabe? Nossa, eu tenho que fazer aqui um passo a passo muito específico. Vou vir aqui. Eu vou digitar aqui Premium. Beleza. E agora, eu vou ter que pegar aqui uma casa no Brookhaven. Mas, não é qualquer casa. É exatamente essa aqui. Segundo o jogador, né? Agora, se isso aqui é verdade, eu não sei. Nossa, o nome do perfil? Jatumes... É, não sei o que que é isso, não, cara. Mas, o display name desse perfil é literalmente chinês. E eu não tô zoando. Esse aqui é o perfil mais raro que eu já vi. Nossa, eu tenho que mudar aqui a cor da casa pra laranja. Não, o engraçado é que no vídeo o jogador disse que era pra colocar a cor laranja. Mas, cara, o jogador veio aqui e literalmente colocou amarelo. Mas, eu vou colocar aqui amarelo, porque é a mesma cor que ela colocou. Mesmo ela dizendo que era laranja e tal, eu vou deixar amarelo que nem o vídeo. Tá, vou descer aqui embaixo. Eu vou dizer aqui Premium de novo. Tá aí, agora, doido. O que que eu tenho que fazer? E agora, segundo o jogador, eu tenho que olhar aqui pros peixes. Puxi! Véi, isso aqui tá muito óbvio que é falso, sabe? Como assim, cara? Mas, cara, eu vou te mostrar um jeito verdadeiro de conseguir Premium aqui no Brookhaven. Cara, esse jeito aqui... Ué, ele tá modificando aqui o Avatar até agora. Caraca! Véi, aquele jogador de antes, ele tá modificando aqui o Avatar literalmente até agora, sabe? Mas, cara, pra você que não sabe, uma pessoa que tem Premium aqui no Brookhaven, ela consegue pegar aqui o carro e literalmente colocar aqui fogo, sabe? Desse jeito aqui. Isso é uma coisa que só Premiums consegue fazer. Mas, cara, eu descobri um jeito de colocar isso aí, mesmo não tendo Premium, sabe? É um jeito secreto que eu descobri sem querer. E, véi, tem um jogador vindo aqui. Ah, que foi, cara? Ué, véi, o que aconteceu? Ele resetou, doido. Uxi! Ele resetou mesmo! Ah, beleza, né, véi? Ele veio na minha frente e resetou do nada. Da hora que eu vi um jogador voando aqui, né? E, véi, ele tá me encarando aqui. Que foi, cara? Ele disse aqui... Ei, pare! Por que, cara? Uxi! Vem, eu não tô entendendo, do nada. Ele veio aqui e ele disse... Ei, pare! Ah, beleza, né? Que que foi, cara? Ele disse aqui... Ei! É... O quê? O que que ele quis dizer, cara? Ué, ele pegou meu carro. Vem, você acha mesmo que vai dirigir isso aqui? Não, não vai não, cara. O carro tá trancado, sabe? Ué, na verdade, o carro não tá, não. Ele pegou meu carro. Tá, ele pegou aqui meu carro. Mas eu tô indo aqui junto com ele porque eu quero ver o que que ele vai fazer, sabe? Vem, ele tá levando aqui meu carro de golfe aqui da frente e tals. Ué, véi, que esquisito. Cara, ele tá literalmente me trazendo aqui no meio do nada. E eu não tô zoando, sabe? Vem, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô vindo aqui porque, véi, eu tô curioso, sabe? Eu quero saber o fim dessa história. Tá, tamo chegando aqui, sove na nave e, véi... Ué, eu caí? Ué, que isso, cara? Ele tá colocando aqui uma escada, por quê? E, véi, ele disse aqui, sobe. Ué, é pra subir isso aqui. Tá, tudo bem, cara. Eu tô vindo aqui, mas, cara, por quê, sabe? Por que que ele me trouxe aqui, literalmente, nessa parte do Brookhaven? Ele disse aqui, bocó. Pule. Vem, ele ainda tá me xingando, sabe? Que isso, cara? Não quer saber? Eu não vou pular, não. Vou pegar aqui esse item do Brookhaven. Vem aqui, cara. Falou, doido. Ele literalmente caiu, sabe? Ele não teve nem sequer reação, cara. Nossa, doido. Eu tenho que sair daqui, cara. E por que meu carro tá de pé? Mas, galera, que nem eu tava dizendo pra vocês, eu descobri um jeito de conseguir aquele poder de Premium no Brookhaven totalmente de graça. Aquele poder lá do carro e tal, que o carro começa a pegar fogo. Vem, eu descobri um jeito de fazer isso aí, sem ter a Gamepad Premium. Cara, eu vou vir aqui no Avatar, eu vou colocar aqui esse D e olha só isso aqui. Literalmente, meu cabelo aqui, ele tá pegando fogo. E, véi, o jogador tá me olhando aqui e ele não tá entendendo o que tá acontecendo, sabe? Olha isso aqui, doido. Ele parou aqui no meio do nada e tals. Vem, ele disse um palavrão, cara. Sai fora. Nossa, doido. Do nada, ele falou um palavrão e ele tá me seguindo aqui. Ah, sai fora. Eu não vou ver esse palavrão, não, sabe? Mas, cara, se eu pegar aqui meu carro do Brookhaven, vai parecer que eu tenho literalmente Premium, sabe? E, véi, o gringo, ele tá me seguindo aqui porque ele não sabe desse segredo do Brookhaven. Ele literalmente não sabe como que eu fiz isso aqui, né? Nossa, doido, que bizarro. Tá, vou dizer pra ele aqui. Ó, eu disse aqui em inglês, use esse D. Ah, véi, deu hashtags. Ué, véi, que que esse jogador tá vindo aqui? Véi, será que ele percebeu que eu tenho um cabelo aqui diferente? Véi, ele tá me encarando aqui de volta e tals. Ele disse aqui, quê? Você é administrador? Véi, com certeza eu sou. Não, da hora que tem um carro voando lá atrás, né? Não sei se deu pra ver, mas, do nada, o carro começou a voar. Véi, ele tá literalmente achando que eu sou administrador, sabe? Como assim, cara? Não, véi, eu não sou, não. Ou será que sou? Véi, não dá pra saber, tá bom? Vem aqui, cara. Vamos passear aqui no Brookhaven. Porque, cara, eu vou te ensinar aqui como que faz esse segredo, sabe? Caraca, véi, eu fiz drift. Não, vocês viram isso aí? Cara, isso aí que eu acabei de fazer foi genial. Ué, o que que foi isso que aconteceu? Ah, tem um jogador aqui carregando outro. Eu vou levar esse jogador embora. Vem, literalmente dá pra fazer drift aqui no Brookhaven. E eu fiz aquele drift perfeito, muito sem querer. Ó isso aqui. Nossa, isso aí foi top. Ele disse aqui, você faz drift ET. Que que é isso, véi? Ele disse tudo errado, cara. Meu Deus. Não, esse jogador aqui tem vezes que eu tenho até medo, sabe? Não, ele fala umas coisas muito esquisitas, do nada. Não, quer saber? Eu vou ensinar pra ele como que faz esse item que eu fiz, sabe? Esse item aí que solta literalmente esse fogo. Véi, eu vou te ensinar, tá bom? Vem aqui, cara. Porque, véi, vou te ensinar o maior segredo do Brookhaven. Tá, pera aí. Eu não posso falar no chat o nome desse ID. Então, será que aqui eu consigo? Aí, véi, peguei aqui o ID, beleza. Nossa, não vou conseguir, doido. Tá, ele vai ficar sem ID. Ele disse, manda logo o ID. Ah, é, véi? Então, vem aqui então, cara. Que agora eu vou banir ele aqui do Brookhaven. Sim, eu vou literalmente banir esse cara da minha casa do Brookhaven. Ó, eu venho aqui, faço um drift, daí vem aqui. Doido, vamos fazer aqui um campeonato de drift. Ó, campeonato de drift. Três, dois, um. Começou, cara. Meu Deus. Tá, eu tenho que vir aqui, beleza. Daí dá uma freada. Ó. Ah, nossa. Eu fiz tudo errado, né? Beleza. Não. Nossa, doido, cai na água. Meu Deus. Tá, esse jogador aqui da frente tá vivo. Tá tudo sobre controle. E, véi, ele disse aqui, ai. É inteligência artificial, né? É a mesma coisa que ai. Artificial inteligência. O que eu tô falando, cara? Eu falei literalmente a abreviação de ai. Mas, cara, tô vindo aqui na frente. Ô, jogador, sai daqui, doido. Tome. Nossa, errei feio, viu? Ué, onde ele tá indo? Ah, não sei. Oxi. Vem. O que eles tão fazendo aqui? Tem dois jogadores aqui no meio do nada. Ah, beleza, né? Do nada. Literalmente, do nada, surgiu os jogadores aqui. Ô, jogador, vem aqui, cara. Ué, vai vir ou não vai? Aí, beleza. Vamos lá, cara. Agora, eu vou banir aqui dois jogadores do Brookhaven. Tá, eu tô vindo aqui na frente. Beleza. Vou pegar aqui minha casa. Casa não, né? Mansão. Ué, o que ele disse? Deixa eu ver. Ele disse aqui, eu não consigo entrar. Ué, ele não consegue entrar na casa dele. É sério? Aí, deixa eu selecionar aqui uma casa. Esse aqui, ó, o hotel, sabe? É, eu falei que ia pegar aqui uma mansão, mas não. Eu vou pegar aqui, literalmente, o hotel, sabe? Ué, aquele jogador sumiu. Ué, véi. Tá, cara, foi mal. Ele disse aqui, gostei da casa. Bem rico. É, essa casa do Brookhaven tá muito top. E, véi, ele disse aqui, eu não gosto muito de pobre. Hã, quê? Véi, por que que ele disse isso, cara? Do nada, ele tá sendo desumilde. Ó, esse aqui, doido, é o mesmo jogador de antes e tals. E, véi, ele tá segurando aqui esse item do Brookhaven. E ele disse aqui, noob. Ué, ele tá chamando aqui o outro de noob. Cara, do nada, o jogador tá chamando aqui o outro de noob, sabe? Ó, isso aqui. Ele disse aqui, eu gostaria de ter um quarto. E, véi, ele tá olhando aqui pra mim e ele disse, parado. Aqui, ó, parado. Véi, ele foi banido aqui do Brookhaven. Ô, jogador. Ué, tem alguém aqui na minha casa. Ah, é, véi? Tranquei a casa. Agora você vai ficar aí preso no meu hotel do Brookhaven. Ó, o jogador tá literalmente aqui. Eu não sei se deu pra ver, né? Mas ele tá aqui. E, véi, ele foi literalmente banido aqui da minha casa, sabe? Véi, ele deve estar muito bravo. E cadê o jogador? Ué, véi, ele sumiu, cara. Meu Deus, será que ele teleportou? Tá, eu não sei aonde ele foi parar. Eu só sei que ele sumiu lá em cima e desapareceu, sabe? E, véi, tem outro jogador vindo aqui. Ha, banido. Cara, peraí. Eu tenho que encontrar esse jogador aqui dentro pra banir ele da minha casa. Tá, deixa eu entrar aqui dentro, beleza. Cadê esse cara? Ué, véi, ele sumiu. Ele veio aqui no meu hotel e literalmente desapareceu, sabe? Ué, véi, que esquisito. Ou ele sumiu daqui ou ele se esconde muito bem, né? É um dos dois. Ou ele é muito bom em se esconder ou ele simplesmente já saiu dessa casa. Tá, eu tô vindo aqui. Eu tô começando a achar que é a segunda opção, né? E, véi, o que esse jogador tá fazendo aqui? Ué, véi, ele tá aqui na minha frente. Os dois, né? Aquele lá que tá doido. E também esse jogador aqui. Tá, esse aqui vai ser desbanido. E esse aqui também. Ô, cara, vem aqui. Ó, véi, ele tá vindo aqui mesmo e tals. Aí, véi, vamos lá, cara. Eu sou atendente aqui desse hotel do Brookhaven. E, véi, vem aqui, jogadores, beleza? Eu vou ficar aqui e eu vou trollar esses caras, sabe? Ó, véi, tem um jogador aqui. Ô, cara, o que foi? Eu disse aqui olá. E, véi, o jogador já tá vindo aqui na piscina. Não, doido? Aí, banido. Cara, primeiro você tem que pagar aqui o hotel do Brookhaven, sabe? Ó, véi, ele tá vindo aqui e tals. Ele disse aqui porque baniu ela, desumilde. Ué, véi, o jogador veio aqui do nada no meu hotel e começou a nadar na piscina, sabe? Não, véi, tem que me pagar aqui 50 dólares, sabe? Eu disse aqui tem que pagar 50 dólares pra fazer o que você quiser no hotel, sabe? Ó, e eu disse aqui e se você não pagar, você não fica aqui, sabe? E, véi, ué, ele tá segurando aqui esse item do Brookhaven. Ué, véi, por quê, cara? Véi, eu não tô entendendo. Ele disse aqui, passa todo o dinheiro. Nah, não vou não. Aí, véi, banido. Ele foi literalmente banido aqui da minha casa do Brookhaven. Ó, esse jogador disse aqui como ter a casa premium de graça no Roblox. Tá, deixa eu ver, cara. Ó, o vídeo, ele tem um minuto. Então, eu vou ver aqui e assim que eu terminar, eu volto. Tá, o jogador me ensinou aqui uma coisa muito duvidosa. Tá, primeiro eu vou deletar aqui a minha casa do Brookhaven. Beleza, deletei. E, véi, esse jogador disse que eu consigo pegar qualquer casa do Brookhaven que eu quiser pra mim. E não, eu não tô falando aqui apenas das casas premiums, não. Eu tô falando aqui da casa dos jogadores. Mas, cara, será que isso aí é verdade? E, véi, eu nunca testei isso aí. Então, eu quero testar agora. E, véi, tem o Bacon Hair aqui, doido. Vamos dar aqui um passeio no Brookhaven. Ó, jogador, vem aqui, cara. Vamos lá, vamos dar aqui um passeio fazendo drift no Brookhaven. Aê, véi, ele tá aqui dentro e ele não saiu. É, foi só falar que ele saiu, né? Ô, doido, volta aqui, doido. Mas, galera, peraí, cadê aquele jogador de antes, cara? Vêi, aquele policial careca, ele sumiu. Ué, é ele aqui? Doido, é literalmente ele. Ele tá aqui, passando aqui na frente e tals. Ué, onde ele tá indo? Ué, véi, que esquisito, cara. Ó, véi, parado, tá bom? Parado. Ele parou mesmo. Cara, eu disse aqui, vem cá, sabe? Doido, eu quero te mostrar aqui um segredo do Brookhaven. Da hora que ele veio aqui, ele simplesmente se esqueceu que eu acabei de banir ele, né? Eu literalmente banei ele da minha casa do Brookhaven e ele já veio aqui de volta. Ó, véi, tô fazendo um drift e tals. Mas, cara, eu quero testar aqui com vocês esse mito do Brookhaven. Cara, fazer drift é uma das melhores coisas que eu já fiz do Brookhaven. Doido, é muito da hora vir aqui, daí do nada, fazer drift, não sei o quê. Ó, é, não deu muito certo. Aqui, ó, também não. É meio difícil às vezes, né? No mínimo. Ó, tô vindo aqui. Ó, quase eu entrei na loja sem querer, sabe? Ô, jogador, vem aqui. Aí, véi, tem um jogador aqui comigo. Mas, cara, esse TikToker aí, ele disse que eu tenho que vir aqui em qualquer casa do Brookhaven que esteja trancado. Que nem esse aqui. Daí eu vou digitar isso aqui no Roblox. Véi, literalmente desbloquear. E não, cara, isso aqui literalmente não funcionou. Ó, eu não destranquei a casa e também eu não consegui a casa pra mim, sabe? E, véi, ele disse aqui... Ué, o que que é isso que ele disse? Ué, véi, do nada ele mandou um emoji, né? Beleza. Esse aqui é o jogador mais aleatório que eu já vi. E eu não tô zoando. Ó, tô vindo aqui na frente. Nossa, que isso? Nossa, doido. Ó, ó, drift. Nossa, que top, cara. Ó, véi, sai daqui, doido, que eu tô bravo, tá bom? Hoje eu tô bravo. Nossa, ele saiu voando, cara. Coitado. Literalmente ele saiu voando aqui. E ele ficou preso aqui embaixo. Não, ó, evolução, cara. Eu bati no carro dele, o carro dele virou. Daí ele foi sair do carro. E literalmente bugou aqui. Tá, eu não sei o que que ele fez, tá? Eu não sei como é que ele saiu voando aqui. Literalmente. Mas antes de acabar o vídeo, não se esquece de se inscrever e deixar o like. E agora seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E até mais.